Cheiro de mato Na clareira Passando a uma Colossal Linda do alto Qual a bela Janaína do mar astral E vida verde Passageira Um novo encanto Deu sinal Que a minha sina Ser tenteia Por entre as folhas Do coqueiral Quero o canto Da sereia Que abençoou O seringal E com seus versos Alumeia Do abunão Ao juruar É vida verde Passageira Vinde a mim Ao me lembrar Do movimento Da aldeia Novo encanto E seu luar É vida verde Passageira Vinde a mim Ao me lembrar Do movimento Da aldeia Novo encanto E seu luar É vida verde Passageira Vinde a mim Ao me lembrar Do movimento Da aldeia Novo encanto E seu luar É vida verde Passageira Vinde a mim Ao me lembrar Do movimento Da aldeia Novo encanto E seu luar É vida verde Passageira Vinde a mim Ao me lembrar Do movimento Da aldeia Novo encanto E o seu luar Da aldeia Novo encanto Da aldeia Novo encanto Da aldeia Novo encanto Novo encanto Da aldeia Novo encanto Da aldeia